Pelo segundo ano consecutivo, não conseguimos nos juntar. Somos obrigados a nos privar do abraço, do convívio, da resenha e do sorriso. Pelo segundo ano consecutivo, precisamos administrar a saudade cada vez maior que sentimos de todo mundo. Continuamos agindo com prudência e sendo responsáveis, mas entendemos que distanciamento necessariamente não significa distância. Por isso, trabalhamos, buscamos e conseguimos apoio. Escolhemos um lugar bonito, movimentamos uma pequena trupe voluntária de técnicos, iluminadores, cenógrafos, artistas e produzimos a segunda Q-Live do Prosa e Canto. A Quase Live, com aquele Q de qualidade e de querer estar sempre perto mesmo quando somos forçados a estar longe. É isso que nos move e nos motiva. Continuar semeando esperança com arte, fé e cultura. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado por assistirem.